O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, muda de posição ao tentar explicar os comentários dele sobre os tiros, os alvos da caravana de Lula no sul do país. A informação em áudio e vídeo de Marcelo Matos. Olá, governador Geraldo Alckmin descarta recuo sobre frase que o PT está colhendo que plantou ao ser questionado sobre o ataque à caravana do ex-presidente Lula. É importante até essa pergunta. Eu passei o dia inteiro no interior entregando obras, iniciando novas obras, cheguei direto lá no palácio para uma reunião e fui direto lá para o filme. Não ia dar entrevista nenhuma, fui lá para tirar uma foto e naquele momento nem tinha informação de tiro. Não tinha visto imprensa, ninguém me deu informação nenhuma. Fui perguntado, entendi que era a caravana do Lula e coloquei, olha, na realidade o PT sempre promoveu essa divisão de nós contra eles. Quando me falaram do tiro, eu falei, olha, violência é inaceitável, inaceitável. E quero aqui reiterar isso, é inaceitável, política se faz com debate de propostas, debate de ideias, com respeito às pessoas. E eu tenho certeza de que esses criminosos serão apontados e vão ser punidos exemplarmente. Mas o senhor ainda acha que o PT colhe o que plantou? Não, eu acho que o PT... Não, não, não tem nada a ver com o tiro. A pergunta que me foi feita era sobre caravana, aliás, o que eu quero deixar claro é o seguinte, é inaceitável, seja contra quem for, né? Isso é uma incivilidade, além de ser crime. Ao lado do prefeito João Dória, o governador Geraldo Alckmin entregou 170 moradias na luz, em clima de despedida, já que ambos deixam seus cargos para serem candidatos em 2018, no próximo dia 7 de abril.